Bom dia! Hoje estou aqui mostrando mais uma vez o meu comércio. Aqui é tempero. Alguns temperos que eu pendurei aqui. Aqui é algumas misturas de bolo que eu comprei. Essa semana no atacadão. Temos essa bolacha que é o sucesso. Vende ela num lugar chamado Berradeira, na Casa Martins. Muito boa! Todo mundo gosta dessa bolacha bem vendida aqui. Bolacha comum. Ela tem um gostinho de coco bem agradável. Lá em cima temos o papelzinho, o leite de coco. O meu espaço está bem apertado, mas em breve eu estarei com um novo espaço. Ali temos fralda que eu trouxe. Aqui as bebidas, a parte dos refrigerantes que eu comprei. Aqui é o tomate. Alguns tomates eu não comprei muito porque está muito caro o tomate, que é cebola. Botei só um pouquinho só para fazer um teste com a cebola. Aqui as carnes secas, a carne de sertão que a gente chama. Muita gente conhece por carne de jabá, da Bertinha, que eu estou vendendo. Aqui os temperos, corante, orégano, folha de louro comendo aquele moído na hora e orégano. Aqui as misturas de bolo que eu comprei. Leite condensado, via semana, está na promoção lá no Atacadão. Suco, baratar. Trouxe essa semana também esse biscoito ratinha aqui. Creme de leite eu trouxe essa semana. Esse fermento ratinha. O que é mais de novidade aqui, essa bolacha já tinha. Daqui ratinha, leite de coco ratinha. Ali está os papéis higiênicos, os estoques das pipoca que eu trouxe. E aqui eu trouxe farinha de trigo com fermento que não estava tendo, não tinha, mas já está acabando também. Trouxe essa semana, já está acabando. Eu trouxe cinco, só tenho uma agora. Queijo ralado. O leite que eu só tinha lá sereníssima. Comprei desse outro. Trouxe outros tipos de café também, que eu estava vendendo só o Seu Jorge e o Santa Clara. Mas eu trouxe esse aqui do Atacadão, pilão. E esse tipo de café aqui, que eu não conheço, a gente trouxe para experimentar. Trouxe também achocolatado. Deixa eu ver aqui. Biscoito. E esse creme crack aqui, Vitarela de queijo, que eu nunca trouxe, nunca tinha vendido ele. É Vitarela do outro e Fortaleza. Eu estava comprando, tipo assim, dez de um, dez de outro, dez de outro. Só que agora, graças a Deus, a gente está conseguindo comprar a caixa. Ali é o asfraldo descartável. Aqui, óleo, eu já tinha. Comprei caixa, na outra semana. Açúcar também, eu comprei dois fardos. Arroz, eu comprei um fardo. Feijão, eu comprei dois fardos. Que eu consegui comprar já. Que boa também, já comprei. Já consegui comprar também o fardo do que boa. Algumas coisas aqui, eu já compro fardo. Sabão em massa, eu já compro fardo. Tem três tipos de sabonete aqui agora também, que eu não tinha. Esse sabão de pó, que bem te vi, o povo gostou muito. Eu trouxe, ele tem um perfume agradável. Aí eu fui, agora já comprei. De outra vez, eu trouxe cinco sabões desse aí. O pessoal gostaram. E eu trouxe, comprei vinte e cinco sabões. O sal também. Comprei o fardo. Esse corante é feito aqui. É minha irmã que faz, é caseiro. Aí eu já trouxe molho de tomate, ketchup, maionese. Essa vela aqui eu já tinha. Miojo eu já tinha. Esse ketchup aqui eu não tinha ainda. Trouxe hoje também, é novo. Deixa eu ver o que mais. Essa farinha de mingau. É muito cereais, arroz. Procurei dos dois, que eu não tinha. Cremogema também não tinha. É novo, arrozina, aveia e maizena. São os produtos novos, que eu coloquei já na minha meceariazinha, para ajudar. Aqui as mortadelas. A Luiz está incomodando a gravar a mortadela. Essas daqui de um quilo. Essa pequena, de meio quilo, a gente está vendendo de três e trinta. Essa daqui é de frango. Aqui de um quilo, estamos vendendo de seis e oitenta. E essa aqui, a gente está vendendo de sete reais, que aqui é mais cara, um quilo. E aqui temos os biscoitos, que veio também, passatempo. Aqui é o passatempo. Daqui é o vitarelo, o coque de vitarela. Os outros biscoitos. E as balas. Biscoito de um real. E aqui é os estoques das balas que eu comprei. E eu comprei, assim, os estoques bastante, porque, às vezes, a gente está vendendo os pacotes inteiros. Tem gente que vem comprar para brincar, assim, de estar jogando dominó. Aí, eles vêm atrás. Aqui é um bombom da Nestlé. Eu comprei mais para eu participar da promoção da Nestlé. Aí, eu comprei, botei aqui para vender e me catrastrei na promoção. Chiclete, amendoim. Eu já tinha um amendoim. Bom, e alguns comprimidos, assim, para dores, assim, tipo, de pirona. Esses comprimidos leves. Porque é muito distante da cidade, né? Às vezes, a pessoa está com uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de dente. E vem procurar esses comprimidos mais simples para dores de dente. Teve também esse aqui. Super, essa batata. Que eu peguei, tipo, você vê aqui, eu peguei duas filas. Peguei duas filas dessas. Só tem uma. Só tem uma que a outra já acabou. As pipocas também estão saindo bastante. Eu já vou ter que repor isso aqui. Essa pipoca. Milcão. Que eu peguei lá. Só tem lá em Santo Antônio. E eu vou ter que repor elas. Só acho lá no atacadão. Que fora eu não achei. Essas sandálias aqui também. Eu achei lá no atacadão. Coloquei aqui no saco. Porque ainda vou arrumar. E ela suja muito de poeira. Aqui tem muita poeira. Bom. Ah, comprei também. Deixa eu ver aqui em cima. Nesse cantinho. Comida de passarinho. Ó a pista. E bom. Essa parte aqui. Já é outra parte completamente diferente. Que é material de carro. Peça de carro. Entendeu? Que a gente vende. Porque aqui é muito distante. As pessoas vêm e compram aqui algumas peças. Algum óleo. Alguma coisa assim. Que meu marido mesmo conserta alguns carros. E vende o óleo para motor. Essas coisas assim. Aqui a roçadeira. Aqui é para roçadeira. Facão de roçadeira. E aqui a serrote. Essas coisas que o povo usa aqui na zona rural. O que precisa. Às vezes está distante da cidade. Não tem como ir comprar. E aqui a gente tem disco de roçadeira. Entendeu? E a gente botou algumas coisas assim. Para quebrar o galho das pessoas. Tem coisas aqui que eu nem conheço. Nem sei o que é isso. Mas é de roçadeira. Isso aqui também. Tudo é de roçadeira. E eu não sei o que é. Nem tudo eu sei. Aqui temos xuxa. Para as meninas que fazem black. Desodorante em creme. Reparador de cabelo. Está meio escuro que eu estou gravando à noite. Lápis de olho. Algum quebra galho assim. Para as pessoas. Caneta. O lugar está apertado. Mas em breve a gente está construindo já um lugarzinho maior. Aqui eu tenho um fone de ouvido. Diversas cores. E isso aqui é aquele negócio que adesivo. Aquele adesivo de que você coloca instalação de energia. Não sei o nome disso aqui. Não é? Fita adesiva. Da preta. Fita isolante. Não é adesiva, né? Fita isolante. Que a gente está vendendo aqui da grande. Temos da pequena também. Mas a pequena acabou. Isso aqui é uma serrazinha. Que as pessoas usam aqui. Os agricultores trabalhando. E a gente está vendendo. Aquele perfumezinho que bota no carro. Para perfumar o carro também. Aqui eu não sei o que é. Coisa de carro que o meu marido comprou. Uma serra. Para os trabalhadores. Eles compram. Tem coisas aqui que eu não entendo o que é. Ovos também que saem bastante. Você vê que já acabou. Esse daqui é o que eu compro na cidade. Mas eu vendo também. O que a gente pega aqui. É de galinha terra. Eu pego na mão da minha irmã. E não fica não. Acaba logo. E aí, de repente, ele acaba. Tá aí, gente. O vídeo. As mercadorias que eu repus. Se você gostou. Se você gosta desse vídeo. Esqueça de deixar um joinha aí. Para eu estar sempre gravando. E em breve. Quando o meu comércio novo. O comércio que a gente está construindo. Estiver pronto. Aí, eu vou mostrar para vocês. E aí. E aí.